A minha indicação de hoje, ela foi voltada para a nossa gestão, junto com a Secretaria de Infraestrutura e Obras. É pensando na melhoria do nosso município, uma varrição mecanizada, uma varrição mecanizada. Acho que já deve ter alguns munícipes conhecimento daqueles caminhões que fazem aquela varrição, onde que hoje a gente pode ter uma higiene melhor no município, a localidade seria com a higiene melhor, o custo é alto realmente, mas nós temos vantagens em ter um caminhão desse. Então, sei que possivelmente para esse ano é quase impossível, mas nós estamos aí, podemos ir buscar emendas com alguns deputados, é o momento e a gente pode contribuir nesse ponto, mas eu acredito que seria um investimento favorável para o município. Não que os nossos varredores, que são contratados da empresa, são ineficientes, não é isso. Alguém me questionou quando eu falei que eu ia colocar essa indicação. Eu acho o seguinte, que nós podemos melhorar. Existem muitas ruas do nosso município que estão sem essa varrição. E assim, Luiz, mesmo que o nosso cartão postal, que é a nossa Avenida 7 de Setembro, nossa Avenida do Agrícola, que é a Benedito Ferreira de Moura, esteja bem, eu acho que os nossos bairros também merecem essa atenção. Então, fica aí a minha indicação no intuito de poder contribuir com o nosso município. Nós temos as portas abertas, os nossos munícipes que têm interesse de estar aqui, a gente sabe que hoje temos a TV Rio Garças, temos a nossa live que favorece não estar aqui presente. Mas é muito bom, eu já disse muitas vezes, Luiz, que é uma motivação para nós que estamos trabalhando e para que as pessoas estejam à par da situação que está ocorrendo dentro da Câmara. São matérias interessantes e necessárias que todos estarem.